Muito obrigada Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Deputado Nuno Reis. Ouvi-o com muita atenção, mas devo dizer-lhe que houve aqui um silêncio ensurdecedor. Na verdade, hoje os portugueses estão a discutir o documento que foi apresentado pelo Sr. Ministro Vítor Gaspar, documento de enquadramento orçamental, e eu creio que este era o momento de conhecer a posição da maior bancada parlamentar na Assembleia da República e em particular a sua opinião. Devo dizer-lhe que há uma enorme revolta pelo país. Na nossa maior crise da história democrática, na maior recessão económica que alguma vez vivemos, num país que tem hoje a maior taxa de desemprego que alguma vez conheceu na sua história, o Sr. Ministro das Finanças veio apresentar um documento que propõe uma espécie de purga moral, em que, acima de tudo, aquilo que está definido é atacar políticas sociais, atacar salários e atacar pensões. E, portanto, percebemos bem qual é a estratégia do Sr. Ministro da Troika, como diziam na Irlanda. É que se o doente está a piorar com a sangria que está a ser feita, pois que se aumente a sangria. E o debate para que hoje o PCP nos convocou, Sr. Deputado, é um debate para como saímos da crise, como saímos desta situação que os senhores criaram. E o Sr. falou-nos aqui daquele documento que discutimos ainda na semana passada, apresentado pelo Ministro Álvaro Santos Pereira, que era toda uma estratégia para o crescimento económico e para o emprego. Mas, entretanto, a situação política evoluiu, porque veio o Sr. Ministro Vítor Gaspar e comeu o plano, não ao Sr. Ministro Álvaro Santos Pereira, com certeza, mas comeu o plano de crescimento e de criação de emprego. Não resta hoje absolutamente nenhuma esperança de que este Governo tenha qualquer estratégia económica que permita fazer emprego, criar emprego no país. Não haverá nenhuma recuperação, não haverá políticas de solidariedade social. Pelo contrário, a dívida pública aumenta mais do que o previsto, a taxa de desemprego aumenta mais do que estava previsto e a recessão aumenta mais do que estava previsto. E eu acho que é sobre estas matérias, Sr. Deputado, que esta Assembleia tem que tomar posições. E aqueles que foram eleitos, aqueles que foram eleitos, escolhidos pelo povo, têm que tomar uma decisão sobre a estratégia futura do país. E, portanto, queria, Sr. Deputado, confrontá-lo com uma das tabelas mais elucidativas do documento de estratégia orçamental. Diz o Governo, o Governo que o Sr. apoia, que se tudo correr, como está previsto pelo atual Governo, e bem sabemos que o Sr. Ministro das Finanças é uma espécie de professor caramba, não acerta nenhuma, mas se tudo correr bem, de acordo com as vossas previsões, em 2016 nós continuaremos a ter uma taxa de desemprego de 17,5%. Ou seja, daqui a três anos, com tudo o que os senhores tencionam fazer, com um corte de 4.700 milhões na despesa pública, taxa de desemprego mantém-se nos 17,5%. E, portanto, Sr. Deputado, aquilo que eu quero de si e que eu espero de si é uma resposta muito clara. É se hoje o seu compromisso como deputado eleito pelo povo é este. é que hoje luta, mantém-se, faz finca-pé de que o seu objetivo de política é manter daqui a três anos uma taxa de desemprego de 17,5%. Muito obrigada.